O deserto do Saara ficou alagado depois de tempestades raras. Um lago que estava seco havia 50 anos voltou a ficar cheio. Várias lagoas foram formadas em pontos do deserto, considerado uma das regiões mais áridas do mundo. A região recebe menos de 250 milímetros de chuva por ano e no fim de setembro, essa média foi superada em apenas dois dias. Segundo os meteorologistas, as chuvas podem alterar o clima da região nos próximos meses, inclusive com novas tempestades. Vários pontos do Marrocos enfrentavam uma seca severa havia seis anos, mas as autoridades ainda não informaram se as chuvas recentes foram suficientes para suprir a necessidade do local.